A agenda da descarbonização, ela é decisiva para todos os setores da economia, inclusive a indústria. E, sobretudo, para a matriz energética. Eu acho que, nesse cenário, nós temos muitos riscos e uma janela de oportunidades. Qual é o maior risco? É que nós estamos enfrentando o negacionismo. Não só tivemos no Brasil o negacionismo na saúde pública, o negacionismo ambiental, mas tem o negacionismo no debate econômico. Essa ideia de abertura comercial unilateral é ingênua e é insustentável no mundo que nós estamos vivendo. É só olhar o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos para ver o desafio que nós temos pela frente. E, junto com essa ideia ingênua, seria excelente que a OMC tivesse funcionado, que o mundo tivesse, de forma coordenada, abrindo a economia, aumentando a eficiência, mas não é isso que aconteceu. E não é isso que está acontecendo. E, mais ingênuo ainda, e acho um equívoco grave, é a visão de relação entre Estado e economia. Essa visão que é Estado mínimo, que vai nos levar à prosperidade, então explica a desindustrialização do Brasil e o crescimento espetacular que a China teve ao longo dos últimos 40 anos. Então, nós temos que enfrentar esse negacionismo e começar a tomar medidas mais ousadas e corajosas se nós quisermos reindustrializar esse país, gerar emprego de qualidade, gerar inovação, gerar investimento em tecnologia. Porque o Brasil foi um país que, durante 40 anos, um país que mais cresceu no mundo. A indústria siderúrgica, durante 25 anos, cresceu 10% ao ano. Então, onde que nós nos perdemos? Nesse emaranhado que nós estamos envolvidos aí, desde o consenso de Washington, que não é consenso nem mais em Washington. Algumas empresas estão vindo para o BNDES financiar a descarbonização da indústria, modernização das usinas e do parque produtivo, e aí tem a biomassa para substituir o carvão mineral, tem a perspectiva do hidrogênio verde, que está existindo no mundo inteiro, investimentos de mudança de tecnologia e descarbonização. Então, o BNDES colocou, nos últimos 20 anos, 39 bilhões de reais no setor. Quer dizer que nós estamos com a porta aberta, queremos estar na linha de frente dessa parceria, muito mais orgânico na relação, como foi no passado, o BNDES e o setor siderúrgico. E acho que é um belíssimo anúncio, porque junto com a indústria automotiva, nós estamos falando aqui hoje de mais 103 bilhões de reais até 2028, a indústria automotiva, uma sinalização espetacular do carro, da mobilidade elétrica híbrida e dos outros setores que foram destacados pelo ministro Alckmin.